Salve Salvador Salve Salvador Salve Salvador Tudo, tudo vai Eu vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Teu amor Semana inteira Quando a gente ama De jeito de maneira Não quero dinheiro Eu vou sincero Grito o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Não quero dinheiro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo